Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou conversar um pouco sobre uma entrevista onde o ex-jogador Ronaldo comentou aí que se relacionou com travestis porque estava alcoolizado. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar. Tudo isso aconteceu em 2008, mas veio à tona devido a uma entrevista onde o ex-jogador Ronaldo deu ao entrevistador Pedro Bial e ele mencionou que esse encontro, essa saída que ele teve com a travesti Andrea Albertini foi devido ao álcool. O que Ronaldo faz em sua vida privada não é de nossa conta, mas já que é uma figura pública e isso veio à tona, a gente pode sim tecer alguns comentários. O primeiro comentário que eu quero tecer aqui é em relação a ele culpabilizar o álcool pela sua atitude. O álcool faz com que a nossa guarda moral seja abaixada, mas ele, na realidade, não faz que você vire uma outra pessoa e faça coisas que você não deseja fazer. Na realidade, você tinha aquele desejo que estava reprimido devido às regras da sociedade e o álcool veio e liberou. Então, ele culpar o álcool por essa atitude é um tanto quanto desonesto. Ele não deveria culpar o álcool, gente, porque, sério, você tira a responsabilidade que você tem sobre a sua vida, né? Quando você fala, ah, foi o álcool que me fez fazer isso, foi o álcool que me fez fazer aquilo. Não, você fez porque, em algum momento, esse foi o teu desejo, né? A não ser que você esteja inconsciente, em estado totalmente inconsciente, onde você não tem domínio nenhum sobre o teu corpo, o que não foi o caso dele porque ele entrou no hotel, ele estava ainda em consciência quando se encontrou com as travestis. Então, assim, não existe isso, né? De, ah, o álcool que me fez fazer isso. Pessoas que colocam a culpa em drogas, em álcool, pelas suas atitudes, elas estão sempre se esquivando das consequências dos seus atos, né? Ah, eu fiz isso porque eu estava drogado. Ah, eu fiz isso porque eu estava assim, eu estava assado. Não, você fez isso porque, em algum momento, esse desejo estava dentro de você e você quis colocar para fora. O fato de Ronaldo estar casado na época que aconteceu isso é uma questão que não compete a nós, né? O que ele fez, o que deixou de fazer, se estava comprometido ou não. Ninguém aqui é fiscal de vida alheia. Mas, quando ele fala do álcool, isso mexe um pouco porque tem muita gente que comete as maiores atrocidades e depois fala, ah, eu estava fora de mim, ah, eu estava assim, eu estava... Não, gente, a gente tem que ter consciência de que nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Então, se você faz coisas das quais você se arrepende depois e a bebida te leva a fazer isso, é muito simples. É só você, então, não beber. Se você faz coisas horripilantes, machuca pessoas, se arrepende de inúmeros atos, simples. Fique longe de qualquer alucinógeno, fique longe de qualquer droga, fique longe de bebida, porque aí a única pessoa que você vai responsabilizar mesmo é você. Essa reportagem deu o que falar, né? Porque, de novo, ele não se responsabilizou pelos atos, culpou o álcool e muitas travestis vieram aí a comentar sobre esse assunto e com razão, né? Porque simplesmente ficar se esquivando daquilo que fez não é uma atitude legal ainda culpar o álcool, ainda menosprezar a travesti com quem ele teve esse relacionamento, com quem ele teve essa noite aí. Inclusive, essa travesti acabou falecendo, infelizmente, por AIDS depois, né? O que é um absurdo, né? Se a gente pensar bem, porque a AIDS, ela tem hoje tratamento adequado, ela poderia não ter falecido, poderia estar viva se tivesse tido o tratamento correto. E aí a gente entra em outro ponto também, né? Como ela sofreu nos últimos dias dela, inclusive a mãe da travesti falou que ela ficou muito triste, em depressão, devido a toda a repercussão desse caso. Se hoje existe muito preconceito com as travestis, imagine naquela época, né? Nós somos um dos países que mais mata travestis no mundo. E elas morrem de forma horrível, né? Apauladas, totalmente destratadas. E, ironicamente, somos um dos países que mais consome material adulto voltado a travestis. Mas, numa análise até psicanalítica, nós matamos aquilo que desejamos também, né? Porque as pessoas, muitas vezes, falam da travesti, mas em casa, na surdina, escondido, consome material voltado a elas. O que eu quero dizer é que a gente tem que sempre priorizar o respeito, né, gente? Seja qualquer pessoa, qualquer ser humano, né? Então, muita coisa que acontece poderia ser evitada se as pessoas simplesmente fossem mais responsáveis, né? Pensassem antes de fazer qualquer coisa e não culpar drogas, álcool, enfim, pelas suas atitudes. Na realidade, o Ronaldo, ele foi o único responsável por isso e não o álcool, né? E você aí de casa, o que você acha disso tudo? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Apenas um clique você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais e eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijo, um beijo bem grande nesse seu coração de hoje. Fiquem na paz e até a próxima. Tchau!